Oi Joana, meu nome é Danube Gardene, sou aqui de BH, sou da Comissão Organizadora Estadual. Queria agradecer seu apoio na campanha do Cartarse, foi muito importante pra gente. Tá lindo demais, todo mundo chegou, tá rolando esse momento agora a feira, com mais de 100 barracas de todo o Brasil e só foi possível porque você apoiou a gente. Muito obrigada, valeu!